Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai continuar os nossos vídeos de concursos para arte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Você já me conhece, eu sou Rafael Pavlina, já quero te pedir aquele like nesse vídeo, porque você já conhece o meu trabalho. Quero te avisar também para me seguir lá na rede social, lá eu posto muito conteúdo exclusivo, inclusive quero agradecer muito o carinho de vocês. Se tem uma coisa que eu adoro, é quando vocês mandam foto de provas de concurso, ou alguma foto de questões de concurso, e falam, olha, eu vi essa questão na prova e lembrei de você. Eu me sinto muito feliz quando isso acontece, porque significa que eu estou indo no caminho certo, então deixa aí seu like, deixa seu comentário, fala comigo na rede social, eu sempre respondo a todos os comentários. Quero dizer também que eu tenho recebido muitas provas, muitas sugestões, muitos pedidos de questões para análise, e assim, eu estou tentando colocar tudo no meu cronograma, eu confesso que tem chego tantas questões, tem vindo até mim tantas provas, tantas questões, que eu não estou dando conta de olhar uma por uma. Mas todas que vocês me mandam, eu estou salvando, e eu estou olhando. Acontece bastante das pessoas me mandarem, ah, Rafa, domingo tem concurso disso. Gente, os vídeos aqui no canal, eles precisam ser gravados com uma antecedência, então eu não consigo na mesma semana gravar nada. Então, quando você tiver uma prova, já vai olhando lá para frente as provas que vão cair, os concursos, o que vai vir lá na frente, para poder se adiantar. Quero dizer então, que mesmo que eu não tenha feito o vídeo da prova que você me mandou ainda, fica tranquilo que ela está na minha lista, eu vou fazer em breve, certo? Bom, como vocês já conhecem aqui, eu vou fazer as análises, vou ler a questão, ler as alternativas e dar algumas sugestões de leitura. Mas eu sempre indico, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, porque nesses vídeos eu falo sobre arte de uma forma geral, então pode ser que nessas falas aqui, acabem contemplando os conteúdos que vão cair lá no concurso. Vamos para a prova então? Então, como eu já estou me sentindo íntimo de vocês, vou fazendo a leitura, vou comentando, vocês podem ir escrevendo nos comentários o que vocês acham, qual a resposta correta, participem, e a ideia, lembrem sempre que é entender o contexto da pergunta e não ficar tentando adivinhar a resposta. Lembre que se você entendeu o conceito, você consegue responder as outras perguntas. Agora, se você só está preocupado em acertar a alternativa correta, aí você não vai aprender, não vai desenvolver aí seu conhecimento, certo? Então vamos lá. A pergunta 53, ela dá o objetivo de 2019 do Rio Grande do Sul e diz, sobre o que se pretende nas aulas de artes, em busca de uma aprendizagem significativa, assinalar a alternativa incorreta. Até me mandaram lá no Insta esses dias, um beijo para a prof que me mandou, não lembro o nome dela, sobre esse termo incorreto. Toma cuidado, porque esse incorreto para o correto, para você ler errado ali, fazer errado, é um pulo. Opção A. Opção B. Aqui, para mim já está fácil, já está meio óbvio. É uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que a gente não quer fazer na aula de arte, porque não faz sentido fazer isso na aula de arte. E aí, o que vocês acham? Está fácil, está difícil? Escrevam aí nos comentários qual é a alternativa. Escreve lá, 53. Qual a alternativa você acha que é? Bom, batendo o olho eu já consigo dizer qual que é e qual que não é, mas vamos fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre cada uma delas. Opção A. A interação da criança com o campo da arte e o seu contato direto com ela. Está correto, a gente quer fazer isso, a gente quer que a criança tenha o contato com a arte e mais do que isso, que ela aprenda com a arte. Então, essa alternativa está certa, não está incorreta. Opção B. Cada aula de arte se torna um instante mágico. Ai. Com um jogo de aprender e ensinar. Ela não está incorreta, tá? É um jogo mesmo de aprender e ensinar. Eu não gosto quando coloca, se torna um instante mágico, parece que é meio, sei lá. Enfim, eu acho que se torna um instante mágico, achei péssimo estar no concurso, mas está correta, né? A gente tem que considerá-la como correta. Vamos tomar cuidado, né, gente, que faz aí o pessoal que monta as provas de concurso um instante mágico. Não, não tem nada de mágico. Opção C. Realizar momentos de experiência no fazer artístico, na fruição e na reflexão sobre a arte como objeto do conhecimento. Ótimo, perfeito. É exatamente isso. Momentos de experiência do fazer artístico. Ana May Barbosa, lembra? Fruição e reflexão sobre a arte como objeto do conhecimento. Perfeito. É exatamente isso que a gente quer fazer na aula de arte. Então, a C também está certa. Então, A, B, C, até agora não. A letra D, eu vou dar uma puladinha aqui e vou para a letra E. Apresentar obras de arte, desenvolver atividades que utilizam modelos e fragmentos de imagens diversas. Também, está certo, é exatamente isso. A gente quer fazer isso. Tomar cuidado ali, porque aparece assim, né, utilizam modelos e fragmentos de imagens diversas. Esse fragmento não é para a gente mostrar as obras de forma fragmentada, mas entender que todo fragmento faz parte de um todo. Então, a gente trabalha isso na aula de arte, é importante. E ali ele fala da palavra modelo. Olha a diferença da letra D para a letra E. Porque a letra D diz assim. Definir momentos de leitura, ok. Observação, ok. De desenhos prontos. Lembram que a gente tem falado bastante sobre isso nos vídeos, até nos vídeos de concurso, mas nos vídeos do canal de um modo geral. A gente não quer ficar dando desenho pronto para a criança. A gente quer que a criança produza seu próprio desenho. Vamos resgatar o que eu tenho falado há muito tempo, sobre a arte, ela ser muito técnica, né, durante muitos anos a arte se ensinou de uma forma muito técnica. E aí é aquela coisa de dar o desenho pronto, o mimeografado, o xerocado para a criança pintar. O que a criança está aprendendo quando ela está pintando o Papai Noel? O que a criança aprende quando ela está pintando o Coelhinho da Páscoa? Ah, é para resgatar o verdadeiro valor da Páscoa. Não. Estado é laico, a escola é laica, você não tem que fazer Coelhinho da Páscoa para a criança pintar. Isso não ensina nada para a criança, isso, bem pelo contrário, até deseduca, não serve para nada. Então, a letra que a gente tem que marcar aqui é a letra D, que vai falar sobre esses desenhos prontos, que tem a interação nas aulas de arte pelo professor. Na verdade, a gente está buscando trazer conhecimentos para a criança. É diferente de mostrar uma obra de arte que seja um desenho. Por exemplo, vamos pegar um artista aí que trabalhe com desenho. Howard Lee, por exemplo, ele trabalha com desenho. Ele faz o hiperrealismo. Eu estou trabalhando com desenho, mas eu estou falando da técnica, estou falando de arte, estou falando de um artista e estou contextualizando. Então, eu não vou só trazer o desenho, eu vou contextualizar esse desenho. Então, é uma pegada totalmente diferente de só dar um desenho pronto para a criança pintar. Então, toma cuidado quando você for trabalhar com os alunos, quando você for trabalhar com os conceitos, porque só dar o desenho pronto não faz o menor sentido na aula de arte. Beleza? Acertou, errou, achou difícil? Coloca aí nos comentários. Próxima pergunta. Também da Objetiva 2019 do Rio Grande do Sul. Sobre a atuação renovadora da Ligia Clark e do Hélio Oiticica, é correto, ó, atenção, correto afirmar que... Então, quem foi a Ligia Clark e quem foi a Ligia Clark? Vamos ver o que eles estão falando nas opções. Alternativa A. Os dois artistas desenvolveram pinturas, esculturas, grafites que pertencem ao futurismo? Opção B. Esses dois artistas, cada um do seu modo, têm uma importância marcante na criação da arte contemporânea brasileira? Opção C. São artistas que exploram a linguagem musical e teatral? Opção D. Fazem parte do movimento da Escola Bauhaus da Alemanha? Opção E. Desenvolvem criações artísticas, como performances, happenings, instalações e videoartes? E aí? Já sabe a resposta? A, B, C ou D? Coloca lá no comentário, 55, qual a alternativa que você acha que está certa. Aqui, de novo, aquela velha história que o Rafael já falou 500 vezes pra vocês. Não adianta chutar aqui, porque é muito difícil você acertar no chute. A tua possibilidade de acertar é mínima. Então a ideia é que você conheça a história da arte, que você conheça artistas. Dois nomes pra você ficar ligadinho, ó. Ligia Clark e Helio Oiticica. Eles são extremamente importantes pra história brasileira, pra história da arte brasileira, pra história da arte contemporânea brasileira. São artistas que viveram há pouco tempo, produziram há pouco tempo, Então eles estão em voga, são artistas que ainda são... Apesar de já terem morrido, ambos os artistas já terem morrido, a obra deles está em alta agora, hoje em dia. Se a gente pensar na arte moderna, se a gente pensar na arte contemporânea, né? Nos pós-modernos que a gente está vivendo, vamos lá. Então é importante conhecer esses artistas. E aí vamos pras opções. Os dois artistas desenvolveram pintura, escultura, grafite e que pertencem ao futurismo? Não necessariamente, né? Então a gente vai aí ter as obras da Ligia Clark, que podem ser olhadas como futurista, mas quando ele coloca ali, ó, eles colocam que os dois artistas desenvolveram, então eles estão falando que há uma certeza, que os dois pertencem, fizeram esses tipos, essas técnicas, e pertencem ao futurismo. A gente está fechando. Lembra que eu sempre falo da dica? Quando está muito direcionada, ou quando tem uma palavrinha que faz você entender que aquilo é específico, nesse caso a gente vai então fugir da alternativa A. A alternativa B fala, esses dois artistas, cada um a seu modo, tem uma importância marcante na criação da arte contemporânea brasileira. Opa, vamos deixar essa em stand-by. Opção C. São artistas que exploram a linguagem musical e teatral. Não, são artistas plásticos, né? Até que tanto a Ligia Clark quanto o Helio Oiticica tiveram experiências de trabalhar com algo mais teatral, mas ambos artistas são artistas visuais. O Helio Oiticica é aquele artista que faz o parangolé, que são aquelas túnicas que as pessoas vestem e a obra acontece durante a sua performance. E a Ligia Clark é aquela artista que vai fazer os bichos, que eu até falei, acho que no penúltimo ou no último vídeo de concurso, que são aquelas armações de metal e de ferro com dobradiças, que você brinca ali quase como uma escultura, como uma dobradura de papel, só que no metal. Então, eles não, então a letra C não é, não tem a ver com a linguagem musical e teatral. A letra D, né, não preciso nem falar, faz parte do movimento da Escola do Bauhaus da Alemanha? Não. São artistas brasileiros que trabalharam no Brasil, fizeram a sua carreira no Brasil. Então, não, eles não fazem parte da Escola do Bauhaus da Alemanha. Letra E. Desenvolvem criações artísticas como performances, happenings, instalações e videoartes. Sim. O Elliot Sica, ele faz a performance. A Ligia Clark também faz a performance, né, quando ela tem lá os bichos, você tem que ir lá e interferir na obra. Então, é como se fosse uma performance. Mas da forma como eles estão escrevendo ali, ó, desenvolvem criações artísticas como performances, happenings, instalações e videoartes, aí é não. A gente vai ter o registro das obras da Ligia Clark, mas, por exemplo, não é videoarte. Então, o Elliot Sica também não. Ele até tem algumas produções, são gravadas e tal, mas ele não faz com o intuito de se tornar uma videoarte. Então, tem que tomar cuidado que essa aqui está bem espinhosa, assim, porque eles dão uma diquinha ali, outra ali, mas pode ser que você se confunda na hora. Então, a opção que a gente tem que marcar aqui é a letra B, que falam sobre os dois artistas sendo extremamente importantes para a história da arte contemporânea. São artistas, como eu falei, recentes, né, se a gente pensar na história da arte brasileira, eles são recentes. É importante conhecer esses artistas, conhecer as suas obras. A gente pode pegar alguns críticos de arte brasileiros que escrevem sobre arte brasileira, é importante conhecer a arte brasileira para saber quem foi a Ligia Clark, para saber quem foi o Elliot Sica e de que forma eles interferiram. Mas esses dois artistas vão, aí, ser a linha de frente, serão artistas de linha de frente para falar da arte moderna e da arte contemporânea brasileira. Eles fazem parte da grande virada de chave quando a gente tem essas mudanças aí do modernismo para a arte contemporânea, certo? Então, a 55 é a letra B. Os dois ajudaram bastante na construção da arte contemporânea brasileira. Ah, ops, a letra... O número 56, ó, já estou bem louco. O número 56, também da Objetiva, Objetiva, de 2019, Rio Grande do Sul, diz assim. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Para Deleuze, aqui, o nome... Várias pessoas falam de vários jeitos diferentes. Tem gente que fala Deleuze, 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 é um nome francês, então, depende um pouco da interpretação de quem está lendo. Então, para Deleuze, aprender é decifrar. Tchanené. Deleuze também refere-se à aprendizagem como um vai e vem, como uma série de saltos do objetivo para o subjetivo e vice-versa. Então, o que que é? Ele tem que decifrar o quê? Ele tem que decifrar as imagens? Ele tem que decifrar obras de arte? Ele tem que decifrar textos? Ele tem que decifrar palavras? Ou ele tem que decifrar signos? Coloca aí, 56. A, B, C, D ou E. Aqui, tomem cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas, por achar que estão fazendo uma prova de arte, de concurso de arte, vai colocar imagem ou obra de arte ali e vai acertar. Só que não é o caso. Nesse aqui, nesse mesmo caso, para a gente saber a resposta dessa opção aqui, a gente tem que estudar. Primeiro tem que saber quem que é esse Deleuze, esse Deleuze, esse Deleuze. É um filósofo francês. O nome dele é Guilhuis, Guilhuis Deleuze, se eu não me engano. E ele vai viver entre 25 a 95, salvo equívoco. Então, quando ele vai escrever o seu trabalho, quando ele escreve sobre a filosofia, tem um livro que ele faz sobre para entender o que é filosofia, que é um livro bem interessante. Eu li na época da graduação. E esse livro, ele vai falar, então, sobre como a pessoa aprende, como se desenvolve o conhecimento por meio da filosofia. E aí, dentro dessa teoria dele, eu não vou ficar entrando muito aqui para também não falar besteira, porque não é o autor que eu estude muito, mas dentro da aprendizagem dele, ele vai falar sobre essa importância de decifrar algo. Para ele, a gente vai ter a mesma, uma concepção muito próxima, a mesma não, mas uma concepção muito próxima de uma outra autora que a gente usa bastante na arte, e o nome dela é Lúcia Santaella. A Lúcia Santaella, ela vai fazer um estudo através do Charles Peirce, que é um cara que vai estudar semiótica. Dentro da semiótica, quando a gente está estudando arte, a gente estuda semiótica, que é a leitura de imagens, índice, ícones, símbolos, quando a gente tem o simsigno, o qualissigno, são todas aquelas teorias que a gente vê quando a gente está estudando semiótica. O Deleuze também vai trabalhar algo muito parecido, que vai no mesmo caminho, que é falar das imagens como algo maior. E aí, então, dessa alternativa aqui, dessas alternativas, a que vai se enquadrar melhor dentro da teoria do Deleuze é os signos. Por quê? Porque dentro dos signos estão as outras quatro. Uma imagem é um signo, uma obra de arte é um signo, um texto é um signo, uma palavra é um signo, um movimento pode ser um signo. Então, dentro da teoria desse filósofo, a gente pode entender que o termo maior é os signos, porque dentro desses signos, quando você consegue decifrar um signo, você consegue entender a obra de arte, você consegue fazer a leitura de um texto, você consegue entender uma imagem. Então, a alternativa que corresponde à questão 56 é a letra E, signos. E aí, acertou, errou, deixou fácil, difícil. Então, como eu falei, ele é um filósofo francês e vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele não vai ficar falando muito da arte em específico, ele fala da filosofia do modo mais geral, mas a gente sabe que todo filósofo acabou entrando um pouco no campo da arte, então é importante conhecer os principais nomes e esse é um dos nomes mais fortes, mais importantes, vamos dizer assim. Mas ele não é comum cair nos concursos, tá? Caiu nesse concurso, mas eu não sei, acredito que não vão cair em outros. Próxima. Ó, já pintou o nome da Barbosa ali, já fico feliz, né? Então, também da Objetiva 2019 do Rio Grande do Sul, diz assim, 57. De acordo com Barbosa, sabemos que Ana é meio Barbosa, né? Caso não seja, a gente vai saber, mas só pelo nome já dá para saber que é ela. De acordo com Barbosa, sobre a proposta triangular, analisar os itens abaixo. Um, a proposta triangular refere-se à leitura da obra de arte, fazer artístico e contextualização. Dois, a proposta triangular não está mais sendo aplicada no ensino das artes plásticas e sim apenas no fazer artístico. E três, a proposta triangular enfatiza um currículo escolar que vivencia momentos de leitura direcionada pelo professor em sala de aula. Está ou estão corretos? A, somente a um. B, somente a dois. C, somente um e dois. D, somente um e três. Ou E, somente os itens dois e três. E aí? Qualquer pessoa que já tenha assistido qualquer vídeo meu, qualquer pessoa que já tenha assistido os vídeos de concurso ou os vídeos do canal, qualquer pessoa que me siga no Instagram, se errar essa questão, sério, cancela a inscrição aqui. Não, vai cancelar a inscrição. Porque vocês sabem, isso de cor e salteada eu falo em todos os vídeos, a Ana May Barbosa... Mentira, não cancela a inscrição não, tá? A Ana May Barbosa, ela é a referência quando a gente fala no ensino da arte desde lá do final dos anos 80. Ela vai trazer a teoria da abordagem triangular. Ela não gosta que chama de proposta, daí depois chama de proposta, aí chama de metodologia, mas não chama de metodologia. Então vamos falar só da abordagem triangular. A abordagem triangular é uma forma que a gente ensina os nossos alunos para que eles conheçam arte, entendam sobre arte, aprendam a fazer leituras de imagem, saibam produzir arte, entendam como acontece a produção de arte. Então são esses elementos básicos que a gente vai trabalhar, que a Ana May Barbosa já colocava para a gente lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Então essas alternativas aqui, elas estão claras para mim, já está claro para mim qual que é a opção que eu devo escrever, qual que é a opção que eu devo marcar. Mas vamos analisar elas. Então, um, a proposta triangular refere-se à leitura da obra de arte, fazer artística e contextualização. Gente, abordagem triangular, ler imagens, contextualizar as imagens e fazer artístico, a produção. Lembrem que durante muito tempo a gente chamou de apreciar as obras de arte, mas aí a gente mudou o nome, ultimamente se chama de leitura de imagem ao invés de apreciação da imagem, porque muitas vezes as pessoas confundiam o termo apreciação e achavam que apreciar tinha que necessariamente ser uma coisa boa. Não, a gente vai falar de leitura de imagem para tornar algo mais consistente, mais palpável e entender que leitura pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Você pode fazer uma leitura e gostar, você pode fazer uma leitura e não gostar. Enquanto apreciar, as pessoas achavam que era só o deleite, não, é uma análise mais crítica também. Então, a 1 está certo. A 2, a proposta triangular não está mais sendo aplicada no ensino de artes plásticas. Não está mais sendo aplicada, já está errado, né? A BNCC, lembrem das dimensões do conhecimento proposto lá pela BNCC? Lembram quais são? Eu fiz até um esqueminha numa das provas aqui para vocês lembrarem. CC e EFR. Lembram disso? Estesia, Expressão, Criação, Crítica, Reflexão e Fruição. Essas seis dimensões do conhecimento, querendo ou não, elas são embasadas na teoria da abordagem triangular da Ana May Barbosa. Então, quando a gente diz que ela não está mais sendo aplicada, significa que nós temos um problema. Ela tem que ser aplicada, porque tanto o PCN quanto a BNCC, quanto a abordagem que a Ana May propôs lá no início dos anos 90, elas ainda fundamentam o ensino da arte, elas que fundamentam necessariamente o ensino da arte. Então, sim, elas estão sendo aplicadas. Então, a dois está errada. A três diz assim, a proposta triangular enfatiza um currículo escolar que vivencie momentos de leitura direcionados pelo professor em sala de aula. A proposta triangular, ela não enfatiza um currículo escolar que o professor vivencie só os momentos de leitura. A proposta triangular, ela vai dizer que o professor tem que fazer a contextualização, a leitura e o fazer artístico. Então, não vai enfatizar uma delas, vai enfatizar as três. E aqui diz assim, como se fosse a responsabilidade do professor de fazer a leitura, contextualização e o fazer artístico. E a responsabilidade é tanto do professor quanto do aluno. Isso é algo dividido. Então, se a gente olhar a 1, a 2 e a 3, apenas a 1 está correta. Então, a letra A, somente 1, é a que a gente deve marcar e a 2 e a 3 estão incorretas. E aí? Está achando fácil, difícil? Você já curtiu esse vídeo? Gente, para o que você está fazendo agora e curte esse vídeo. Deixa um comentáriozinho, nem que seja um coração, nem que seja um smilezinho de carinha feliz, porque quando vocês comentam, quando vocês curtem, esse vídeo chega para mais pessoas. Já falei várias vezes, eu não ganho dinheiro com o YouTube, não é minha fonte de renda, eu tenho um trabalho mesmo. Isso aqui é um hobby. Então, a ideia de fazer esses vídeos é para ajudar vocês. Então, quanto mais likes, quanto mais pessoas estiverem assistindo, quanto mais números o YouTube gerar, mais vídeos como esse eu posso fazer. Não tem a ver com dinheiro, gente. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui para ensinar, para ajudar, para trocar experiência, porque eu quero que a arte lá dentro da escola, principalmente da educação básica e pública do Brasil, melhore. Então, vai comentando, vai curtindo, manda esse vídeo para quem você sabe que está estudando ou para a pedagoga que está na escola que fica te pedindo umas coisas que não tem nada a ver, que você quer que ela entenda que a arte mudou, então, manda esse vídeo para ela. Certo? Vamos para a próxima. Também na Objetiva 2019, vocês vão ver que, às vezes, repete bastante a prova, mas é que quando eu pego uma prova, eu tento pegar todas as questões que aparecem ali e coloco aqui. Então, por isso que fica mais de uma ou mais de outra, depende muito do dia que eu estou gravando e da prova que eu peguei. Então, a 58 diz assim, ah, eu achei essa aqui ótima. Considerando a arte como conhecimento, marcar C para as alternativas, para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que corresponde ali à sequência, né, que a gente colocou. Eu achei bizarro eu colocar C e E porque eu nunca tinha visto, né, normalmente é V ou F, normalmente é marcas verdadeiras, sei lá, né, nunca tinha visto com C e E, achei bem engraçado, inclusive. Estranho, diferente. Então, vamos lá, a gente vai marcar C ou E naquelas três ali, depois vai ver qual que está correta, qual que a gente pode marcar. ensinar arte significa articular três campos conceituais, criação, produção, a percepção e análise e o conhecimento da produção artística e estética da humanidade, compreendendo historicamente e culturalmente. nos PCNs, no PCN de arte, os campos conceituais são denominados como produção, fruição e reflexão. E a última é, é importante ensinar a arte através dos campos conceituais, explorando apenas a transmissão de conhecimento e a busca de modelos, de imagens, realizando experiências e vivências através da observação. Ó, então aqui, calma, deixa eu ler as alternativas, né? A, CCE, B, ECC, C, CEE, D, E, C, E, 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 C. Então aqui, acabei de dar ali na outra alternativa, na outra pergunta que eu fiz, a resposta sem querer para essa opção aqui. Então a gente vai falar de PCN, a gente vai falar da abordagem triangular a partir do PCN, vai falar sobre a forma de ensinar lá na sala de aula. Então ensinar arte significa articular três campos conceituais, criação, produção, percepção e análise e conhecimento da produção artística e estética da humanidade compreendendo historicamente e culturalmente. É isso, é exatamente isso que a gente tem que fazer na aula de arte. Isso aqui, essa frase, ela vai se embasar, ela é uma mistureba, tá? Ela mistura PCN, ela mistura BNCC, ela mistura a Ana May Barbosa, ela vai misturar a Rosa Evelberg e a Luciana Mourão Arslan, que eu já dei exemplos aqui, então ela faz um compilado de o que significa ensinar a arte, tá? Lembrando que é de 2019, a BNCC foi aprovada em 2018, então entrou em vigor 2020, então ela já meio que pegou um pouquinho do que a BNCC ia trazer sobre arte, mas ela está mais baseada no PCN do que na BNCC. A segunda alternativa diz, no PCN Arte, os campos conceituais estão denominados como produção, fruição e reflexão. Acabei de falar isso ali na outra questão. Quando a gente vem para o PCN, quando você olha para o PCN, você vê claramente que aquele PCN foi construído e embasado com a teoria da Ana May Barbosa da abordagem triangular, produção, fruição e reflexão. Praticamente é a mesma coisa, só que ela reorganizou e colocou palavras diferentes, mas com o mesmo contexto, que a gente tem que ensinar o aluno, que ele tem que refletir, que ele tem que fazer a leitura de imagem e que ele precisa produzir. Então, ali, o termo colocado no PCN é um pouco diferente do termo usado pela Ana May Barbosa, mas o contexto é o mesmo. Então, para a gente pensar, e aí a minha crítica, que lá no PCN não se dá nome aos bois, não coloca lá o nome da Ana May Barbosa como uma referência de arte e educação, isso me deixa triste. Mas, a gente sabe que, então, esse PCN vai falar sobre esses campos conceituais, produção, fruição, reflexão, então, isso está certo. A terceira, ali, diz assim, é importante ensinar arte através dos campos conceituais, explorando apenas a transmissão do conhecimento. Gente, sempre falo isso para vocês, apareceu as palavras apenas, única, é, sei lá, todas essas palavras que reduzem, somente a, não sei o que, apenas a, não sei o que, unicamente a, não sei o que, aqui está dizendo, apenas a transmissão do conhecimento, o que é a transmissão do conhecimento por ela mesma? Vamos pensar, educação bancária do Paulo Freire, a gente vai ter aquela pedagogia tradicional onde o aluno era só ouvinte, ficava ali recebendo um monte de informação e não sabia o que fazer com aquilo, então, não, a gente não quer explorar apenas a transmissão do conhecimento, o professor não é o detentor de todo o saber da humanidade, os alunos também têm saberes, os alunos também sabem muita coisa sobre arte, e a gente vai, a partir de uma relação dialógica, uma relação entre professor e aluno, vai fazer com que o nosso aluno entenda qual é o papel da arte na sociedade, que ele aprenda a fazer uma leitura de imagem, então, explorando apenas a transmissão do conhecimento, não, em hipótese nenhuma, então, a primeira está certa, a segunda está certa e a terceira está errada, então, aqui é a letra A, C, C, E. E aí, acertou, errou? Me conta aí nos comentários. Ah, essa aqui é aquela que a gente adora, não sei se vocês adoram, mas eu adoro essas questões, opa, bati no microfone, desculpa, essa é aquela que eu adoro, que vai mostrar quatro obras de arte, e vai pedir para a gente dizer quem é o artista e qual é a obra, então, nós temos A1, A2, A3 e A4, lembrando que, né, eu já falei sobre isso, que às vezes as provas, elas estão em preto e branco, então, é ruim de olhar a imagem em preto e branco, mas são obras bem, pá, bater o olho, você já sabe, aqui, de bater o olho, olhando as quatro, eu já sei qual é qual, de quem fez, que ano fez, por que que fez, eu já sei tudo, mas vamos olhar as alternativas, ó, essa aqui, ó, é da EMS Concurso de 2019, também no Mato Grosso do Sul, observe as imagens, das obras, das vanguardas europeias, e assinale a alternativa, que corresponde, a sequência correta, dos artistas e suas obras, então, os nomes ali, letra A, é o sonho do Van Gogh, noite estrelada do Duchamp, velocidade do automóvel do Dali, e fonte de Giacomo Bala, ou letra B, sonho, noite estrelada do Van Gogh, e velocidade do automóvel do Giacomo Bala, ou letra D, l c, pode marcar aí, Escreve, Rafael, a 35 é óbvio que eu acertei. Porque essa aqui tá muito fácil. Eu adoro quando caem essas. Até pra testar o meu conhecimento de imagens, de nomes de artista, eu gosto quando me perguntam, ai, de quem que é essa obra? Aí você tem que, se você não conhece a obra, você tem que meio que adivinhar pela pincelada, pela forma. Então, aqui a gente tem lá. Eu até coloquei as imagens aqui, deixa eu ver. Ó, coloquei as imagens em tamanho maior pra gente ver junto. Só de bater o olho, é fácil identificar qual obra de quem. Mas a gente vai fazer uma leitura um pouco mais criteriosa. Vai tentar entender quem fez o que. Nessas quatro imagens aqui, eu acho que a mais conhecida, né, que as pessoas estão mais acostumadas, é a 3. Que é essa pincelada, né, essa coisa impressionista, que é uma pincelada rápida, que tá representando ali uma noite. Então, a gente já tá vendo uma lua, umas estrelas. Então, a gente já pode deduzir que essa é a noite estrelada. A obra mais famosa desse artista é essa aqui, né, Esse artista tem três obras que eu vou considerar as mais famosas, que é a noite estrelada, tem o quarto e os girassóis. São as três obras mais marcantes desse artista. Então, bater o olho. Dá pra saber, né, gente, quem que é o artista do impressionismo, Que faz essa pintura da noite estrelada, do girassol. Van Gogh, não tem como errar. A noite estrelada é a mais fácil de todas. Eu acho que a segunda mais famosa é a número dois. Que é quando os artistas estão naquela virada ali, né, Pro modernismo, num pós-modernismo, Ou entrando numa arte contemporânea. E vai surgir aquele termo que a gente já falou em outra live, Que é o readmage. O que que é o readmage? É o objeto pronto. É quando os artistas, eles vão se apropriar De objetos que a indústria produziu E vão colocar no museu como aquilo sendo arte. É polêmico, na época gerou muita discussão. Até muitos artistas, eu até tava lendo um texto Esses dias, que tava falando sobre a arte morta, né, A arte que já morreu. E aí traz alguns artistas, alguns pesquisadores, filósofos, Pra falar sobre a morte da arte. E muitos autores acreditam que a arte morreu nesse momento, Quando o readmage aparece. Então, o readmage é um objeto do cotidiano, do dia a dia, Nesse caso, um mictório, que é colocado dentro do museu. Quem é o artista que faz isso e que tem essa virada de chave gigantesca, né? Vamos ver ali nas alternativas qual pode ser. Aí eu acho que a terceira mais famosa é aquela primeira ali, Que tem essa característica das cores, da pincelada, Que é uma coisa estranha, meio surreal, né, Quando pega objetos do dia a dia, as coisas do cotidiano, E transformam, ressignificam elas, E vão dar a característica do mundo dos sonhos pras obras, né? Tem um artista muito famoso que fez isso. A gente vai vendo as opções quem pode ser. E a terceira ali, que é aquele, Acho que das quatro é a... A quarta, desculpa. Que é a menos conhecida de todos, eu acho. Que também é um artista menos conhecido, Menos famoso entre esses quatro aqui. Mas que vai trabalhar um pouco desse abstracionismo e do movimento, né? A gente vê o movimento na tela o tempo todo. Quando você olha pra essa tela, você vê o movimento que o objeto tá fazendo. Então vamos voltar pras alternativas. Então a primeira, todas as alternativas ali estão como é o sonho. Só que algumas estão dizendo que é do Van Gogh, Outras do Salvador Dalí e outras do Giacomo Bala. Gente, só pela pincelada, pela marca, já dá pra dizer de quem é. Mas eu vou naquela terceira. A terceira a gente já sabe que é a noite estrelada do Van Gogh. Então vamos ver aonde que aparece a terceira como noite estrelada. Na opção A, não. Que já tá dizendo que é a velocidade do automóvel. Na opção B, a terceira tá dizendo, ó, noite estrelada Van Gogh. Pode ser a B. A C tá dizendo noite estrelada do Van Gogh. Pode ser também. E a D tá dizendo noite estrelada do Van Gogh na terceira posição. Então pode ser B, C ou D. A A a gente já sabe que não é. Então vamos pro próximo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente tem certeza. Aquela obra que é o Ready Made, que é aquele mictório que tá assinado R. Muti, que tá no museu, né? Lembra que eu já falei sobre ela? Foram feitas duas obras. A original se perdeu, a outra original se perdeu também. Hoje em dia a gente só tem as réplicas. Que foi quase uma atiração de sarro do público. Quando o artista coloca e vai falar, ah, vocês vão ao museu ver a arte? Olha que arte, né? Fazendo essa provocação. Então ela é a fonte do Marcel Duchamp. É o cara que cunha esse termo, né? Um dos caras que vai cunhar esse termo do Ready Made. Então a opção 2 ali, a imagem 2, ela é do Marcel Duchamp. Então vamos ver aonde que isso se enquadra. Na letra B, a 2, tá falando velocidade automóvel. Não é. A C tá dizendo que 2 é a fonte do Duchamp. E a D tá dizendo que a 2 é a fonte do Marcel Duchamp. Então só pode ser a letra C ou a letra D. Então já excluímos a A e a B. Se a gente já sabe que a noite estrelada número 3 do Van Gogh, a 2, é do Marcel Duchamp, que é a fonte. Vamos então tentar descobrir qual que é a 1, qual que é a 4. A 1, ela pode ser El Sonho do Salvador Dalí. Ou, na letra D, pode ser El Sonho do Giacomo Bala. Gente, quem que é o principal artista aí do surrealismo que todo mundo conhece? Que se baseava no mundo dos sonhos pra produzir? Que traz essas características dessa pincelada, né? Uma coisa quase veludo, né? Você olha pra obra dele, parece que ele é aveludado. Não tem como ir longe, né? Todo mundo sabe essa obra aqui é a do Salvador Dalí. Então a letra correta que a gente deve marcar é a letra C. É o Sonho do Salvador Dalí, a fonte do Marcel Duchamp, a gente vai ter a noite estrelada do Van Gogh e a velocidade do automóvel do Giacomo Bala. E aí, gente? Acertou? Errou? Coloca aí pra mim nas alternativas qual você acha que é. Tava fácil, acho que essa aqui todo mundo acertou, né? Se cair essas aqui de questões de imagens, de obras de arte, tá tranquilo, né? Legal sempre ter essa referência, assistir bastante, ver bastante obra, pega vídeos do YouTube que façam leituras de obras de arte. Tem vários canais aqui que dá pra indicar. Então, conhecer obra de arte também faz parte da função do professor de arte. As obras em tamanho grande, a resposta, então, é a letra C. É o Sonho, a Fonte, Noite Estrelada e a Velocidade do Automóvel. E aí, minha gente? Estão acertando? Estão errando? Estão achando fácil? Estão achando difícil? Conta pra mim o que vocês estão achando. E quantas vocês já acertaram? Quantas você erraram? Vão colocando nos comentários. A próxima também é da MS Concursos, de 2019, do Mato Grosso do Sul. E, ai, gente, essa aqui, quando eu vi, eu quase enfartei. Quase enfartei. Olha isso aqui. Olha essa imagem aqui. Pessoas que fazem provas de concurso. Pelo amor de Deus, não façam isso com a obra de arte. Gente, se você for mostrar obra de arte pro seu aluno, e você for pegar da internet, ou se você copiar da internet e for fazer um PowerPoint, Pelo amor de Deus, toma cuidado na hora de você esticar e encolher a obra. Se você puxa pela lateral, você estica a imagem. Olha o jeito que tá essa obra de arte aqui. Olha isso daqui. Olha aquela obra ali de cima, que horror. Gente, cuidado. A gente, quando vai mostrar obra de arte, a gente tem que mostrar ela na proporção correta. Ver que o concurso colocou uma imagem toda distorcida desse jeito, chegou a doer meu coração. Vamos ler. 36. Nasceu em 1898, no estado do Rio de Janeiro. Explorou em suas obras o universo da cultura afrodescendente no Brasil. Um dos poucos artistas negros da época que, além de ser premiado por suas canções, expôs sua pintura na Bienal de São Paulo de 1953. Fazem parte do seu acervo as obras seguintes. Exceto... Então, eles estão falando de alguém. Aqui, a ideia é que você conheça o artista. Esse artista, eu acho que ele é uma das principais referências quando a gente fala de cultura afro-brasileira. Quando a gente traz obras de arte que representem negros, que representem a cultura do samba, que representem a cultura do negro. Ele é um dos artistas mais expoentes com essa temática. Então, ela vai dizer ali. A 1, que é o Morro da Mangueira. A 2, que é o Carnaval. A 3, que é aqui o Samba de Terreiro. E o 4, que é o Carnaval em Madureira. Gente, deixa eu mostrar as imagens de tamanho grande para vocês darem uma pensada aqui junto comigo. Sério, mesmo que você não saiba de quem eu esteja falando, mesmo que você nunca tenha visto essas obras, só de bater o olho você consegue identificar que tem uma dessas quatro... Opa! Gente, é que fica invertido aqui, por isso que eu mostro errado toda hora. Tem uma dessas quatro que nitidamente foi feita por uma pessoa diferente. Dessas quatro, três foram a mesma pessoa que fizeram e uma não foi. imagem, só de bater o olho você consegue identificar. Pelo quê? Pela pincelada, pela forma, pela estética da obra, você já consegue dizer que uma delas não foi feita pelo mesmo artista. Só quero deixar claro de novo que é assim que está no concurso. Está vendo que está tudo certinho aqui, a referência está certinha? Então, essa distorção entre essa imagem e essa imagem aqui que está esticada e puxada, não fui eu que fiz. Isso aqui está no concurso desse jeito. Uma vergonha, por favor. Então, aqui a gente está falando de que pessoa? Quem que é esse artista negro e que produziu, que representou muitos negros? Você sabe o nome do artista? Bom, vamos tentar primeiro dar uma olhada nas obras e tentar identificar qual delas não pode ser desse artista. Então, primeiro a gente tem um morro ali, as casas. Olhem as cores dos vestidos, do caminhão ali, a pincelada do caminhão, a pincelada da rua, do morro. As pinceladas, de uma forma geral, elas representam a estética desse artista, que vai se repetir tanto na pintura número 2, que são essas pessoas negras sambando, quanto na pintura número 3, que são essas pessoas também, os negros sambando. Aí a gente tem a pincelada do céu lá atrás, a forma como o corpo é representado, esse corpo que é sempre bidimensional, né? O que é bidimensional? Que ele tem só duas dimensões, altura e largura. Ele não tem profundidade. É como se as pessoas fossem de papel, né? Ele não tem a tridimensionalidade para dar essa noção de perspectiva. Que também acontece bastante nessa obra 4 aqui, mas é uma perspectiva um pouco diferenciada. Então, a pincelada da 1, da 2 e da 3 é muito parecida uma com a outra. Então, a característica desse artista, da 1, da 2 e a 3, é a mesma, né? As características que ele usa para pintar. Já a 4, a gente sabe que ele se refere a uma outra artista, uma mulher, que trabalhou bastante, aí, produziu bastante na época do modernismo, que também fez parte, aí, desse movimento da Semana de 22, e que a sua obra também é muito famosa. Mas, nesse caso aqui, a gente está falando desse artista aqui, que tem essas quatro pinturas. Então, se a gente parar para pensar na questão estética dessas obras, a que mais vai diferenciar dessas quatro aqui, sem dúvida, é a número 4, que vai ser de outra artista. O artista que a gente está falando, que são esses aqui em cima, o nome dele é Heitor dos Prazeres. Então, o Heitor dos Prazeres vai representar sempre o negro, vai representar o samba, a população excluída, vai falar sobre os reflexos dos povos escravizados. A gente tem ali, ó, o nascimento dele em 1898. Então, ele nasceu 10 anos após a abolição da escravatura. Então, a gente vai ver que a obra dele vai ter muito desse resgate cultural, né? Esse resgate de quem é o povo negro, aonde eles estavam durante, o que aconteceu com esse povo negro depois da abolição da escravatura. E aí, se a gente pensar, então, a opção que não corresponde à pintura do Heitor dos Prazeres é essa aqui, que é a pintura 4, que é o Carnaval em Madureira. Tá aí. Então, a resposta correta, né, que a gente tem que marcar que não refere-se a esse artista, é o Carnaval em Madureira. E aí, fica a dica também para você que está em sala de aula, que quer trabalhar um artista muito legal, que trabalha essa temática dos povos negros, dos povos escravizados, da cultura afro-brasileira, da cultura afrodescendente, Heitor dos Prazeres. Próxima questão, MS Concurso também, 2019, Mato Grosso do Sul. Em 1990, já sabemos qual é a resposta, né? Em 1990, o ensino da arte passou por um importante progresso. Os textos dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que norteiam a aprendizagem da disciplina, embasaram-se na teoria que propõe como eixo metodológico o ensino da arte, contextualizando obras nacionais e internacionais expostas nos museus para uma educação visual, em que o indivíduo desenvolva a habilidade de leitura de imagens e seus códigos, atingindo, assim, uma aprendizagem significativa em arte. A teoria a que o texto se refere foi elaborada por quem? Emília Ferreiro, Jean Piaget, Annamen Barbosa ou Vygotsky? E aí, quem desses quatro que fez essa famosa abordagem? Preciso nem ficar lendo e falando muito, né, gente? Pelo amor de Deus, de core salteado, de novo, ó, esse é um outro concurso, é outra questão, outra forma de abordar, mas de novo, tá falando dela, da nossa poderosa aí, do ensino da arte, da história da arte e educação, que vai trazer essa ideia de uma educação mais reflexiva, mais contextualizada. Só pode ser a opção C, Annamen Barbosa. Os outros autores, eu vou falar deles daqui a pouco, acho que até tem uma pergunta que vai cair outras opções aí que tem esses artistas, esses pesquisadores, não é artista, mas que é importante a gente saber que quem fala sobre arte, quais são os filósofos, quem são os estudiosos, quem são os pesquisadores que falam sobre arte de um modo geral. E aí a gente vai encaixar aquilo que a gente conhece dentro dessas opções e entender quem é que fala da abordagem triangular, quem é que fala dessa aprendizagem significativa por meio da leitura de imagem. Só pode ser ela, né, nossa diva, nossa deusa aqui, Annamen Barbosa. Certo? Essa aqui estava fácil, né, nem vou ficar falando muito sobre ela. Ó, essa pergunta aqui que eu queria falar um pouco mais, com mais detalhes. O, a pergunta 39, que também é do MS Concurso de 2019, diz assim, O texto da BNCC, para o ensino da arte, propõe o desenvolvimento das habilidades e experiência criadora por meio das aulas em que o professor sugira experiência sensorial para expandir e aflorar questões psicossociais do indivíduo, considerando tais ações importantes para compor as atividades artísticas. No entanto, a proposta reporta-se à teoria da livre expressão, que se instaurou no país em 1960, baseada em estudos desse autor, perpetuando até os meados de 1998. O ensino de arte como livre expressão na escola reporta-se aos estudos de Aqui, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre todo esse rolê, tá? Vamos lá. A gente tinha um ensino da arte que passou por várias fases, desde a Academia Imperial de Belas Artes, lá em 1816. Eu até fiz um vídeo no canal, uma live sobre isso, que eu conto um pouco da trajetória do ensino da arte. Assista, porque se você quer fazer um concurso, assista aquela live que vai te ajudar pra caramba. Quando a gente pega essa teoria do surgimento do ensino da arte no Brasil, a gente teve aquele período lá da Academia Imperial de Belas Artes, a gente teve várias mudanças, aí vem a Semana de Arte Moderna, que influencia bastante no ensino da arte. Nesse caso em específico, a gente vai ter essa teoria aí da livre expressão, que eu já falei sobre ela e eu trouxe um outro nome, que é o John Dewey. O John Dewey, ele tem um livro, que um dos capítulos se chama A Livre Expressão, que ele vai falar sobre esse potencial de deixar a criança fazer. Já falei sobre isso também, que muitas vezes o brasileiro lê a teoria, e ele não pensa muito sobre ela e só vai fazendo, ele não pesquisa direito, e a teoria dele entrou como se a livre expressão fosse faz, que é o fazer pelo fazer. E não é bem assim que a teoria do John Dewey acontece, mas tudo bem. Aí, quando a gente tem a ideia da livre expressão, é deixar a criança fazendo, ela vai acontecer no Brasil até 98, por quê? Porque em 97, a gente teve a teoria da Anna May Barbosa, a gente teve o PCN, a gente teve a LDB, que colocam a arte como uma área do conhecimento, onde a criança tem que se desenvolver por meio do conhecimento, né? A criança tem que se desenvolver por meio da intelectualização. E por isso, dessa forma, por esse desenvolvimento da intelectualização, ela não pode ser só a livre expressão, ela não pode ser só a fazer por fazer, ela tem que ter um contexto. E aí, quem que é o autor que fala sobre isso? Vamos olhar as opções e entender qual deles pode ou não ser de acordo com aquilo que a gente já conhece sobre eles. Quem fala sobre arte? O Vygotsky, ele fala sobre arte, mas não é o foco principal, mas ele fala sobre arte, então vamos deixar ele ali. A gente tem o Paulo Freire. O Paulo Freire, até estava lendo o livro dele agora há pouco aqui, antes de fazer o vídeo. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Todo marcadinho. A Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, eles falam da educação de um modo geral, eles não falam do ensino da arte. Então, o Paulo Freire não está nessa opção aqui. A letra C, que é o Emily Durkheim, a gente não vai colocar, porque até tem alguns estudos, alguns textos que se fala sobre arte, mas não traz o embasamento para a livre expressão. E a gente tem a letra D, que é o Robert Reed, que fala muito sobre a criatividade no meio da aula de arte. Então, os dois autores que a gente pode ter algum tipo de referência sobre arte vai ser o Vygotsky e o Reed. E aí, eu até esqueci de deixar separado, eu tenho um livro aqui. Peraí, gente, me dá um segundo para eu pegar um livro aqui. Aqui. Esse livro, eu até estava lendo esse livro esses dias, estou usando a minha pesquisa, que diz assim, Vygotsky, escrito sobre a arte, é da Patrícia Marques. Esse livro, ele foi lançado esse ano de 2021. Esse ano de 2021 é ótimo, né? Esse ano de 2022. E ele vai trazer muito da teoria do Vygotsky, de como o Vygotsky via o ensino da arte, e como ele vê como o ensino da arte é importante para desenvolver a linguagem. Até tem um capítulo, aqui o último, que eu estava lendo ontem, que ele diz assim, ó. Cadê? Calma aí, que eu vou achar ele aqui para mostrar para vocês. Ó. Ele vai falar Vygotsky e as artes plásticas. Cadê? Aqui. Vygotsky e as artes plásticas. Mas ele vai, tem um capítulo aqui, que eu acho que ainda é mais, ó. E ele vai falar sobre a psicologia da arte. Opa. Psicologia da arte. Então, quem quer trabalhar com arte, quem está estudando, quem está lendo, é muito importante pegar esse livro aqui, ó, que é um livro atual, recente desse ano, que fala muito também sobre essa confusão, que as pessoas fizeram tradições do Vygotsky bem equivocadas. Tem algumas teorias que se atribuem ao Vygotsky, mas que não é exatamente aquilo que ele estava dizendo. Então, esse livro é um livro recente, da Patrícia Marques, lançou esse ano, comprei já faz um tempinho, e aí ele vai trazer bastante sobre a teoria do Vygotsky, como o Vygotsky via arte. Porém, para a gente entender o que o Vygotsky pensa sobre a arte, a gente precisa retomar o que ele fala sobre a linguagem. Que a arte é uma forma da gente desenvolver a linguagem, e por meio da arte, e a arte pode ser uma linguagem, ou a gente pode desenvolver outras linguagens a partir da arte. Então, o Vygotsky, ele vai trazer esse conceito da arte, enquanto desenvolvedora do ser humano, a importância da arte para o desenvolvimento da linguagem, mas então ele vai se distanciar dessa ideia da livre expressão, porque o Vygotsky vai falar sobre essa capacidade do aluno aprender por meio da arte. E aí, como que ele aprende? Por meio do contexto. Então, essa livre expressão é como se fosse o oposto daquilo que o Vygotsky acredita, daquilo que o Vygotsky defende. Então, entre esses quatro autores aí, principalmente Vygotsky e Reed, entre esses dois, a teoria do Vygotsky é mais voltada para o desenvolvimento da linguagem, por meio do conhecimento, então o aluno conhece, a partir desse conhecimento ele se desenvolve, enquanto o Robert Reed, ele vai fazer um texto chamado A Criatividade, eu não me lembro, A Criatividade pela Arte, o Desenvolvimento da Arte, eu não me lembro o nome do livro do Robert Reed, que vai falar sobre essa capacidade da criança se tornar uma criança mais criativa, por meio da livre expressão. De novo, não estou dizendo que a teoria do Robert Reed está errada, ou que a teoria dele é mais vazia, ou é esvaziada. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas chegam no Brasil de uma forma muito picada, de uma forma muito superficial. A teoria do Robert Reed ainda é utilizada hoje em dia, existem várias passagens do Robert Reed que eu gosto, que eu acho que fazem todo sentido quando a gente está trabalhando com arte e educação. A teoria como um todo, a gente não vai utilizar mais, mas algumas passagens sim. Então tem que tomar cuidado, porque essa história, né, esse está certo e esse está errado, me incomoda um pouco. Enfim, então a resposta que a gente vai marcar aqui, não é o Vigotes, que não é o Freio, não é o Durkheim, é o Rabbit Reed. E aí depois eu tento achar o nome dele. Ah, outra coisa, gente. Eu vejo, gente, escrevendo nos comentários e me mandando lá no Instagram assim, Rafael, coloca os nomes dos livros que você menciona no vídeo lá nos comentários, lá na descrição do vídeo. Ó, você cria vergonha nessa sua cara e você pega papel e caneta e anota quando eu estou falando, porque eu já trago o livrinho aqui, ó, mostro para vocês, ó, escrito sobre arte. Gente, tem um botão mágico aqui no YouTube que é o pause, né, dá um pausezinho aí, anota, porque eu gravo esse vídeo num dia, eu edito em outro, eu publico no YouTube em outro, então o dia que eu vou publicar eu já nem me lembro mais o que eu falei no vídeo para poder escrever na descrição, tá? Então dá um pause, anota os nomes que eu estou falando, se você tiver dúvida de algum nome, de algum autor, aí você pode escrever ali no comentário, daí eu posso ajudar a responder, e eu respondo todos os comentários em todos os vídeos. Então se você comentar esse aqui, pode ter certeza que eu vou comentar embaixo. Já fizeram várias correções também sobre as minhas falas aqui, que eu também acho bem legal. Ó, Rafael, lá naquele vídeo você falou tal coisa, mas não é bem assim, é de tal forma. É isso mesmo, gente, a gente está construindo juntos, então pode escrever o que você precisa, o que você quer saber, ou algo que você discorde, fiquem bem à vontade, gosto bastante. Partiu o próximo, então. Essa aqui, que é a... Não tem número, não coloquei, mas ela é do Instituto Avança São Paulo de 2020. Então, olha, 2020, ela é super recente. E ela vai trazer um livro. De acordo com o pensamento do Argan, do Júlio Argan, que é o livro Arte Moderna, analise os itens a seguir, e ao final, assinale a alternativa correta. Um, a obra Liberdade Guia o Povo, isso está no concurso, tá, gente, mas o nome correto é Liberdade Guiando o Povo, mas está lá. A Liberdade Guia o Povo é de autoria do Eugène Delacroix. Pegaram esse Delacroix? Dois, Eugène Delacroix foi um líder reconhecido pela Escola Romântica. Três, Eu até coloquei aqui, eu até tenho um livro do Delacroix, e aí também vou indicar quem quiser comprar esse livro. Eu não paguei muito caro não, vocês sabem que a maioria dos meus livros eu compro em sebo, eu espero sair a coleção, a coleção fica lá, né, durante um, dois anos no auge, nos preços absurdos. Depois a galera compra, se arrepende, vai no sebo e vende. Aí eu vou lá no sebo e compro mais barato. Essa aqui é um exemplo disso. Então, quando a gente fala na Liberdade Guiando o Povo, você tem que lembrar qual é essa obra, porque não está escrito aqui no, não tem a imagem dela aqui no material, né, na prova. Então, está aqui, ó, Delacroix. Esse aqui é da publicação Abriu Coleções Grandes Mestres, ó. Cadê? Aqui. Abriu Coleções Grandes Mestres, Delacroix. E essa obra da capa, né, ó, vem uma caixinha toda bonitinha, ó. Então, a obra da capa já é a Liberdade Guiando o Povo. Opa, aqui. Já é a Liberdade Guiando o Povo. Já é uma obra bem emblemática, então, só de lembrar o nome, provavelmente as pessoas já conheçam, e ela é muito simbólica, né, com essa mulher hasteando essa bandeira aqui da França. Aí tem aquele menininho com uma arma, muitos corpos no chão. Então, essa obra, ela por si só, ela já te diz o que que ela está querendo passar, qual é a mensagem que ela está passando. Mas vamos olhar as alternativas e tentar entender. É... Conhecendo agora a obra, olhando para a obra, ela diz assim, a obra, a Liberdade Guiando o Povo, da autoria de Eugênio Delacroix. Tá certo. Se você não sabe, isso aqui você tem que estudar a história da arte, tá? É... Não tem como chutar, como eu falei. Olha como é problemático, né? O texto está todo equivocado. Daí, na... Na opção 2, o nome Delacroix está escrito de uma forma errada. Tudo bem. Estava assim na prova. Ó, Instituto Avança São Paulo. Vamos melhorar essa prova. A 2 diz, Eugênio Delacroix foi um líder reconhecido pela escola romântica. Olha isso aqui, gente. Olha essa obra. Se isso aqui não é romântico, eu não sei mais quem eu sou, né? É extremamente romântico, porque a gente está falando aqui de revolução, a gente está falando de guerra, de morte, mas a forma como é retratado é super romântica. Né? Essa mulher com esse seio de fora, essa... Esse poder da arma em punho, né? Essa criança comemorando essa revolução. Então, isso é tudo muito romântico. A pincelada é romântica, as expressões são românticas. E lembrando que romântico, não estou falando no sentido amoroso, eu estou falando no sentido de um olhar mais voltado para a emoção, né? Como é o romantismo. Então, essa obra aqui é super romântica, né? Então, o Delacroix, sim, ele foi um dos principais autores aí do romantismo. Então, a 1 está certa e a 2 está certa. Para o Delacroix, liberdade significa independência nacional. É só saber do que se trata a obra, né? Essa obra aqui, ela está falando da revolução, né? 1800 e alguma coisa. 1820, 1830, eu não me lembro direito. Mas ele está falando de uma revolução. Não confundam. Muitas pessoas falam que essa obra representa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi antes dessa revolução da qual a pintura fala. Então, sim, ele fala, né? É do Delacroix. Sim, ele é um autor da Escola Romântica. E sim, ele fala sobre independência nacional porque ele está falando de uma revolução que está dando poder ao povo e principalmente ao povo francês que está retomando, está ascendendo ao poder. Então, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3, estão corretas. Eu até coloquei a obra aqui, ó, na tela para vocês verem a obra de uma forma melhor. Lembrando que essa imagem eu tirei da internet, então as cores estão um pouco prejudicadas. Vou colocar, ó, isso é uma promessa minha. Eu vou colocar na descrição desse vídeo de hoje uma... um link para uma matéria sobre essa obra. E aí tem um... Essa matéria, ela vai fazendo uma decoupagem dessa obra. Fala sobre o edifício, fala sobre a criança, sobre os corpos. É bem interessante. É uma matéria que eu li há pouco tempo atrás, deixei salvo no celular e olha como foi bom. Hoje em dia dá para usar aqui para vocês. Então, a liberdade guiando o povo, ela é romântica, ela é do Delacroix, e ela fala sobre esse poder, esse empoderamento ao povo. Então, todos os itens são verdadeiros. E aí, antes de acabar, porque essa foi a última, aí já estou falando bastante tempo, eu quero só dar uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês têm essa informação ou não, mas eu vou mudar a vida de vocês, vocês vão cair para trás quando souberem dessa informação. Não sei se vocês sabem, mas, vocês já pararam para pensar de quem é aquele rosto que a gente tem na nota do real? Toda nota do real tem um animal, tem alguma coisa de um lado e do outro lado tem um rosto de uma pessoa. Vocês sabiam que esse rosto dessa pessoa foi inspirado nessa obra aqui? Pois é, aquele rosto daquela pessoa, que na nota do real a gente chama de Mariane, ele é inspirado no rosto desta mulher aqui, da Revolução. Legal, né? Existem alguns autores que falam sobre isso, eu acho, se não me engano, também está nessa matéria aí que eu vou indicar para vocês, então depois dá uma lida com carinho. Beleza? Você já conhece o esquema, agora você me fala aí o que você achou da prova? Achou fácil? Achou difícil? As questões estavam coerentes? Viu que falou sobre história da arte, mas hoje falou bastante sobre a arte e educação do modo geral, PCN, BNCC, é importante a gente ter esses conhecimentos, certo? Tem vídeo no canal sobre BNCC, tem vídeo no canal sobre PCN, tem vídeo no canal sobre Ana May Barbosa, tem vídeo no canal sobre dimensão do conhecimento, ó, estou dando uma grande colher de chá para vocês aí, então, assista esse vídeo até o final, clica ali no curtir, compartilha com quem você sabe que tem dúvida, se inscreve aqui no canal, muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreve, eu não ganho dinheiro com o YouTube, então quanto mais pessoas tiverem acesso ao meu conhecimento, melhor é para a arte, melhor é para a educação, eu não estou aqui para ganhar dinheiro em cima das costas de ninguém, eu estou aqui para divulgar o meu trabalho, para divulgar a arte e a educação, porque eu acredito numa educação libertadora por meio da arte, então é isso, se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, você pode me escrever pelo e-mail, você pode me escrever pelo Instagram, pode me escrever aqui pelos comentários, e aí a gente vai trocando essas experiências, semana que vem tem mais, até breve, tchau! Tchau!